presta bem atenção, tem dois tipos de coisas importantes que você tem que entender na índia existe mantras raiz, esses são mantras, o resto é cântico religioso da mesma forma que você vai na igreja, que tem na hora que toca a musiquinha no órgão, todo mundo cantando é Ave Maria, Ave Maria, os hindus, Hare Krishna, Hare Krishna, e chamam isso de mantra, isso não é mantra porra nenhuma, isso é um cântico devocional cântico devocional, não confundam com mantra, Om Namah Shivaya, isso é tudo cântico devocional, não é mantra isso aí o que é mantra? Mantra é uma nota, é Om, Lam, Ram, Ram, isso é mantra, mantra é som único, não é cântico melódico, não confundam as coisas, é isso